Levanta suas mãos e creja em tudo em posse, porque foi liberada, nesta manhã, uma unção nova sobre cada um de vós Uma unção de renovo e de plenitude O que eu tiro precisa ser tirado nesse momento Você não vai conseguir caminhar se essas coisas ou pessoas estiverem desveladas É por isso que eu tiro Não tente impedir o meu agir Não tente fazer o que só eu posso fazer Diz o Senhor à igreja Não tente com suas forças O que é melhor obedecer do que sacrificar a igreja Não tente obedecer Não fale com quem não tem que ser falado agora Se ordem, através da minha parte, o Senhor vou desprezar, despreze Aprenda, aprenda a desprezar E também aguente quando for desprezado Porque isso é prova E prova não se resiste Prova se coloca na posição Diz o Senhor Aprenda a desprezar e ser desprezado Porque isso depende da sua vitória lá na frente Eu não quero filhos frouxos Eu não quero Eu não os criei para isso Deus não tem o espírito de covardia à igreja Mas o espírito de ousadia Eu os criei como águias 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 que antes de darem seu voo mais longo Se trancam em suas cavernas Até a troca perfeita de seus bicos Mas antes disso são feridas Dói Igreja, a minha repreensão dói O tempo de solidão dói O tempo de desprezo dói Mas é preciso que dessa caverna vocês voem mais alto Com bicos novos Com uma peluja e mais brilhante Vocês são águias Vocês são águias Voem Porque essa geração precisa Essa geração precisa sair do chão da igreja Essa geração precisa sair do natural Precisa viver como eu falei na minha palavra Nos últimos dias Os jovens tendo risões E os velhos tendo sonhos A igreja vivendo Fora desse eixo Vivendo pelas minhas ordenanças Camine E no tempo De ficar trancado Trocando a sua peluja Trocando o seu pico Saiba ficar Saiba não apresse o meu tempo A sentir o Senhor Amém Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça o que o Espírito diz Amém 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 Amém